É uma honra para mim ser indicado pelo PCdoB para presidir a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. É um grande desafio, porque nesse momento o mundo do trabalho sofre muitos ataques. Um dos desdobramentos do golpe que o Brasil viveu no último período é ataques à consolidação das redes do trabalho, é precarização do serviço através de medidas como a terceirização, a reforma trabalhista e o trabalho temporário vai significar também perdas para os trabalhadores e em alguma medida a Comissão de Trabalho deve ser um espaço de debate sobre essa matéria e do meu ponto de vista de enfrentamento, porque cabe ao Congresso defender os direitos dos trabalhadores, garantir o respeito àqueles que produzem a riqueza do Brasil. A Comissão também cuida dos temas do Estado, na medida em que é a Comissão de Administração, Comissão que vai, portanto, participar ativamente do debate sobre a reforma do Estado, sobre atribuições que deve ter o Estado brasileiro, e isso ganha importância no momento em que se redefine o papel do Estado. A ordem do governo Michel Temer é privatizar, é reduzir a importância do Estado. E nós acreditamos que o Estado tem um papel fundamental para induzir o desenvolvimento nacional. E é também a Comissão de Serviços Públicos, que é aquilo que trata do cotidiano da vida das pessoas. Aqui também, uma vez mais, o papel do Estado é muito relevante. Portanto, eu considero que o PCdoB dirigir essa comissão, que é uma comissão tão importante para a vida das pessoas, é um grande privilégio e ter o nome indicado, para mim, é motivo de muito orgulho. Será um espaço de resistência e de luta em defesa do Brasil e dos direitos dos trabalhadores.